A bolha e a antibolha católica. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Se você gostar desse celular aqui embaixo, comente o que achou do vídeo, tá bom? Vamos lá. Nos últimos dias, não sei se vocês repararam, está tendo muito um assunto em voga, né? Depois do que estourou no caso do Miguel, né? Vamos chamar assim, caso Miguel, né? Que é o psicoterapeuta que ensinava as pessoas a resolver problemas quando estão com vícios em pornografia. E aí quando se viu, ele mesmo era o louco, viciado em pornografia e dava em cima de mulheres casadas, né? Em resumo, é esse o caso Miguel, pra quem não está por dentro do que está acontecendo, né? Então esse psicoterapeuta abriu margens pra uma galera surfar numa onda aí agora de falar sobre a bolha católica, né? Não desprovisa de razão, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Existe mesmo, né? Aparece um certo grupo de pessoas que acabam meio que aborguezando a fé. Vamos chamar assim, né? O que é aborguezamento da fé, né? É você colocar certos tipos de conceitos extremamente burgueses do que é família, né? Sobre papéis sociais dentro da família, enquanto marido e mulher. É você também pegar alguns dogmas da sua doutrina, da sua religião e universalizar isso pra outros cantos também. Não que não existam termos de conceitos universais, por exemplo, na religião católica, né? Que independe se você é católico ou não. Mas, por exemplo, há certos conceitos que são universalizados, né? Como, por exemplo, a abertura da vida, que é entendida de uma maneira muito... Eu vou usar essa palavra, tá? Porque não tem outra palavra. É muito macaco, né? Uma coisa muito de inteligência de chimpanzé, né? Do brasileiro, né? O que eles entendem de abertura da vida? Ah, é você fazer filha rodo. Família grande. Não é bem isso, não, entendeu? Existe possibilidade de você ser infértil e é por isso que você não tá aberto à vida, né? Ou a possibilidade simplesmente de ter uma paternidade responsável. No quesito, como diz no Moneviter, né? Do Paulo VI, então, você entende? Não lêem documentos. São pessoas que só papagueiam, né? Isso é muito comum, né? No Brasil, há um certo fingimento de fingir que conhece algo. Quando, na verdade, não se leu nem estudou nada. E há um certo nível também de pessoas que, por não terem estudado nada, acham que isso é uma coisa superior, né? Então, é uma irracionalidade superior. Você sempre me fala assim, olha, se eu não conheço, então não existe. Se eu sou católico e nunca ouviu falar em abertura à vida, então logo não existe, né? A abertura à vida, assim, é a doideira, né? Da bolha católica, né? Então, eu puxei de alertar os senhores aqui que estão assistindo o vídeo para o fato que talvez esteja passando despercebido, né? Agora que é o momento de o pessoal ficar descendo malho na bolha, o que é denominado bolha católica, né? Eu nem gosto desse termo, né? Acho um termo chucro, né? Sem graça e que não define muita coisa, né? Bolha católica, né? Enfim, mas vamos usar esses termos aí, paciência. Talvez vocês não tenham notado, né? Mas a antibolha católica é uma bolha. É a bolha que está visando apenas o engajamento para surfar, né? Nesse meio da crítica da bolha católica. Então, está aí uma coisa que o brasileiro não consegue notar, né? Que, às vezes, até mesmo a sua crítica faz parte também de você estar se tornando aquilo que você queria destruir. Vou te dar um exemplo. No Brasil, é muito comum, um certo tipo de grupo de pessoas, especialmente jovens, né? É, falando assim, ah, eu não me rotulo. Eu não me rotulo, eu não tenho política, eu não tenho time de futebol, eu não tenho religião. Eu não me rotulo, eu sou livre. Mas aí eles não percebem que a não rotulação, vamos chamar assim, né? Também é uma forma de ser rotulado. Então, você entende? É um isentismo tosco que não faz muito sentido. Uma coisa que eu gostaria que vocês reparassem, né? O que se denomina hoje de antibolha, né? Que parece que é um fenômeno que está acontecendo. E isso se refere a quem? A pessoas que estão criticando a bolha católica, ok? Está entendido isso, né? Então, o que se denomina hoje a antibolha, né? O que se entende pela antibolha é a própria bolha do catolicismo. É a bolha crítica, né? Então, eu acho interessante esse fenômeno, como a maioria das pessoas sofrem dessa paralaxe, né? O que o próprio professor Lavo chama de paralaxe cognitiva. O que é isso, né? É a separação absoluta do eixo experimental da vida real com o eixo teórico. Então, são pessoas que são contra uma coisa na teoria, mas na prática são aquilo que estão tentando destruir, né? E é interessante isso tudo, né? Vocês não acham, né? Que está sendo uma loucura generalizada isso tudo, né? Como eu disse no início do vídeo, não tirando a razão, porque, de fato, existe uma... Vamos chamar, sempre entendendo melhor, né? Uma bolha, né? Um grupo de pessoas que entendem tudo errado sobre o que é catolicismo, o que é doutrina, o que é dogma. Entendem ao sober o prazer. E aí vocês... A pergunta que eu quero fazer pra vocês, que são críticos à bolha, né? Vocês querem o quê? De um país que é majoritariamente composto por analfabetos funcionais. Você não acredita em mim, não. Abre aí o INAF. Abre o site aí, bota lá INAF, o índice de analfabetismo funcional. Veja quantos brasileiros sofrem com uma porcentagem estatística esmagadora de analfabetismo funcional. O que é o analfabeto funcional? Ele dá uma conotação própria àquilo que ele lê, àquilo que ele vê, àquilo que ele ouve. Então, você quer o quê, meu amigo? Você quer o quê aqui nesse Brasilzão? Aqui é a terra de ninguém, entendeu? Você quer o quê, entendeu? É que o que sobe pra nós brasileiros é coringar, né? Vamos chamar assim, né? Pra entender melhor, né? Ficar meio doido. Ficar meio assim, caraca, tá tudo muito doido aqui, entendeu? É fazer chacota, é fazer ridículo, né? É começar a radicularizar o ridículo. É isso que sobe pra nós, pessoas que estão vendo isso aqui lá de fora, né? Que somos nós aqui no vídeo, né? Vocês já entenderam isso, né? Que a gente não tá nem na antibolha, nem na bolha. A gente tá lá de fora, vocês vão falar assim, caramba, né? Eu sou o único que eu não tô preocupado em tomar partido disso, né? Ou de fazer parte desse meio insano, né? Então, é... Então, assim, é uma coisa extraordinária, né? Você hoje manter um pouco a sua saúde mental, né? Se apartar um pouco de estar no meio dessa... Engajamentos, né? Da internet. Você vê, se meu canal aqui é um canal pequeno, Eu não me importo, né? Em ficar falando com dezenas de pessoas apenas, né? Até porque eu tenho meus meios de supervivência aqui, né? Não é através do YouTube. Meu trabalho não é resumido no YouTube, né? De outra forma, né? Como psicoterapeuta. Então, é... Há pessoas que se entregam absolutamente a isso, de corpo e alma, né? Por exemplo, tem um canal no YouTube chamado Dando Moura, né? O cara, assim, vive pra criticar qualquer tipo de pessoa ou situação no momento. Pode reparar que todos os vídeos são resumidos nisso. E ele sabe disso. Isso aqui eu não tô julgando, falando juízo temerário dele. Não, mas é isso mesmo. Ele confessa que é pra isso mesmo que existe o canal, entendeu? Eu já falo isso algumas vezes no vídeo, né? Né? Então, assim... É isso, meus amigos. O Brasil é isso aí. Essa junção de picuinha. Essa junção de fofoquinhas. Essa junção de mesquinharia. E é isso que o brasileiro gosta, cara. De teatro, né? De fingimento, né? De inveja um do outro, né? De ficar falando mal um do outro. É a crítica da bolha. É sei lá o quê. É o caso do Miguel que estourou, porque ela foi uma coisa que causou mais espanto do que qualquer outra coisa, né? Um espanto contraditório, né? Melhor dizendo, né? Porque o cara era psicoterapeuta e não tava ajudando praticamente ninguém na prática, né? Se ele tava sofrendo do mesmo problema, né? Como é que você vai ajudar alguém se você mesmo sofre do mesmo problema, né? Se você já tá adoecido. Como é que você vai curar um doente se você tá adoecido? Então, essa era a nóia aí, a pira da galera, né? Quanto a isso, né? Eu não tenho soluções. Você pergunta o que a gente deve fazer, então, claro. Não tem soluções, não. É só a gente observar, estudar, né? E, sobretudo, não debater com o seu objeto de estudo, né? Eu acho interessante isso. É uma máxima vlogliana, né? O vlogliano fala isso nas reflexões autobiográficas dele. É um livro muito bom. Que ele fala assim, olha, eu não debato com o meu objeto de estudo. É a que deve ser a nossa postura. Enquanto vamos chamar, assim, apreendedores da realidade, né? Do mundo real, né? Vamos nos denominar, assim, né? Vocês que estão assistindo aqui, né? Apreendedores, né? Que vocês querem compreender, apreender a realidade, né? Não me acho digno, né? Muito menos apropriado, me denominar um intelectual, né? No máximo, eu sou um escritor, né? Um observador, um apreendedor da realidade, né? E eu acho que vocês também deveriam assumir a oposição, né? Eu acho interessante. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, lembre-se do like, comente o cachorro. Grande abraço.